Música Primeiro-ministro, fila o nome Timor-Leste, Há foi em tratamento saúde, semana rua, IHA, Singapura. Quarta-feira, mais ou menos, tucu-sia, lima minuto, hat nulo, Primeiro-ministro, Taro Matanruak, Tau IHA, Porto Internacional, Presidente Nicolau Labato, o avião Batik, Indonésia, Há foi em relação ao tratamento saúde, semana rua, IHA, Singapura. Se foi o governo, Nia Filané, Simo Direito, o vice-primeiro-ministro, Ministra Solidariedade Social na Inclusão, Armanda Berta dos Santos, Porta-vos-governo, Fidelis Manoel Leite Magalhães, no membro-governo, Sira Seluk. Mávei vice-primeiro-ministro, no ministro, Plano Ordenamento Territorial, José Reis, Maclamarca Presença. Há foi em cima, o se membro-governo, Sira, se foi o governo, Descansa, IHA, Salve Ipi, quase um minuto sem nulo, depois continua a fila, banhe a residência e remite ao DILI. Enquanto o primeiro-ministro, Tauru Matanruak arranca para Singapura e reloram selos em Lima, fulano, o avião Batik Air, o objetivo é atuar o tratamento saúde e o Hospital Mount Elizabeth IX. O tratamento saúde, baseado na recomendação, o Simei de Cusira e o Hospital Nacional Guido Valadares, também durante a pandemia de covid-19, se o governo ralou de check-up no Né Precisa Tebes atuar o tratamento saúde. Agostinho da Costa, Xemén.